Nesta aula estudaremos aproximações lineares locais e diferenciais. Então aqui temos uma situação de um gráfico da função diferenciável, contínua e diferenciável no ponto x0, naquele ponto de coordenadas x0 e f de x0, está ali desenhada a reta tangente à curva y igual a f de x. A equação daquela reta tangente sabemos muito bem como encontrá-la, está ali ela, lá em vermelho, y igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. A inclinação dessa reta é dada pela derivada no ponto x. Podemos ver aí visualmente que se eu pegar um valor de x, bom, essa reta coincide com a função no ponto x0, primeira observação, porque tanto a reta quanto a curva passam pelo ponto x0, f de x0. Então se x igual a x0, tanto a função quanto a reta produzem o mesmo valor, que é f de x0. Mas se eu pegar um valor de x bem próximo de x0, a reta vermelha e a curva em azul não terão muita diferença. Então a reta em vermelho pode aproximar a curva em azul. Claro que se eu pegar um x muito longe de x0, aí essa discrepância, o erro, vai crescer muito e o valor da aproximação não será importante. Terá um grande valor. A aproximação será boa se o x for escolhido muito próximo de x0. Então, isso é o que nós vamos chamar de aproximação linear local em x0. Dizer que a função f de x é aproximada pela reta tangente no ponto x0. f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Aqui eu tenho a função e a função é aproximada, então, pela reta tangente. Quanto mais próximo o x estiver próximo de x0, melhor será a aproximação. Uma outra maneira de escrever a mesma coisa é escrever delta x igual a x menos x0. Então, a discrepância, o erro, a diferença entre x menos x0, esse número, podendo ser negativo se o x está à esquerda do x0. e positivo se o x estiver à direita do x0. Então, se delta x é igual a x menos x0, então, x é x0 mais delta x. Então, substituindo ali na equação, eu vejo que, então, ao invés de x, eu escrevo x0 mais delta x. E ao invés de x menos delta x, ao invés de x menos x0, eu escrevo delta x. Então, está aí uma outra maneira, uma maneira equivalente de escrever a mesma coisa. Então, nessa segunda fórmula, quanto menor o valor de delta x, que é a diferença entre x e x0, então, quanto menor delta x, melhor é a aproximação. Vamos fazer um exemplo. Então, vamos pegar a função raiz quadrada de x e vamos aproximá-la no ponto x0 igual a. Então, vamos encontrar a aproximação linear local da função f de x igual a raiz de x em x0 igual a. Depois, nós vamos usar essa aproximação linear local para aproximar o valor numérico da raiz quadrada de 1,1. Então, primeiro item A. Aproximação linear local. Então, temos a função raiz de x, a sua derivada, a derivada da raiz quadrada de x, é 1 sobre 2 raiz de x. Então, vamos usar agora a fórmula da aproximação linear local no ponto x0 igual a 1. A fórmula é f de x, é aproximada pela f de x, é aproximada pela f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. x0 igual a 1 e a derivada, f' de x0, é 1 sobre 2 raiz de 1. Então, está ali a aproximação linear local. Vamos simplificá-la um pouquinho, escrevê-la melhor. Então, a raiz de x é aproximada por 1 mais x menos 1 sobre 2. E quanto mais próximo x estiver do 1, melhor será essa aproximação. Quanto mais longe, pior será a aproximação. Então, vamos para o item B. Vamos usar essa aproximação linear local obtida para aproximar a raiz quadrada de 1,1. Aqui está o gráfico da função raiz de x e a sua reta tangente no ponto 1. Ali está a aproximação linear local. Nós vamos usá-la, então, a reta em vermelho para aproximar o valor da curva em azul para o valor de x igual a 1,1. Visualmente, a aproximação vai ser bem razoável. Claro, se eu pegasse... Porque o 1,1 está próximo do 1. Vejo que a reta em vermelho está muito próxima da curva em azul. Se eu pegasse um x igual a 3, igual a 4, bem longe do 1, dá para ver visualmente que a reta e a curva estão a uma distância bem grande. Então, a aproximação seria bem ruim. Então, vamos usar a aproximação. A raiz de x é aproximada por 1 mais 1,5 vezes x menos 1. Isso que obtivemos no item A. Essa é a aproximação linear local em x igual a 1. Em x0 igual a 1. Então, agora eu vou substituir o x por 1,1. Então, a raiz de 1,1, substituindo e fazendo a conta, dá 1,01. Então, a aproximação linear local nos dá o valor 1,05. Esse valor tem um erro, não é o valor exato. Esse é o valor aproximado. Pela calculadora, a calculadora nos dá o valor 1,048808. Então, veja que o erro é bem pequeno. Então, a aproximação linear local nos dá 1,050. A calculadora é 1,048. Vamos a mais um exemplo. Vamos encontrar a aproximação linear local da função seno de x no ponto x0 igual a 0. Vamos usar a aproximação linear local obtida no item A para aproximar o valor de seno de 2 graus. Então, primeira aproximação linear local, a função f de x igual a seno de x. Sua derivada, então, é cosseno de x. Esta forma que devemos usar, a função é aproximada por o valor dela no ponto central. No nosso caso, é x0 igual a 0. E a derivada ali deve ser calculada em x0 igual a 0. A derivada, acabamos de calcular, é o cosseno de x. Então, substituindo pelos valores ali, a derivada é o cosseno e x0 é 0. Então, a função é o seno de x. Temos a aproximação linear local em x0 igual a 0. Seno de x é aproximada por seno de 0, mais cosseno de 0 vezes x menos 0. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, seno de x é aproximado por x. Então, próximo de 0, isto está dizendo que próximo de 0, seno de x é praticamente x. Se o x estiver muito próximo do 0, 0 radianos, medida em radianos. Então, vamos usar agora no item B, essa aproximação linear local para estimar o valor de seno de 2 graus. Então, antes de usar a aproximação linear local, eu só posso usá-la para o valor de x em radianos. Então, eu vou ter que fazer a conversão de 2 graus para radianos. Então, 2 graus é 2 vezes π sobre 180, radianos é π sobre 90. Então, seno de 2 graus é o seno de π sobre 90. E isso, então, é aproximado, usando a aproximação linear local em x igual a 0. É aproximado pelo valor do argumento do seno, que é π sobre 90. Então, isso é aproximadamente, agora fazendo a divisão ali, usando a aproximação para π, isso é 0,0349065. A calculadora nos fornece o valor de seno de 2 graus. Vou pegar qualquer calculadora científica, colocar no modo graus. Apertar a tecla 2 e apertar a tecla seno. Então, estaremos calculando seno de 2 graus, que nos dá 0,0348. Então, é um erro bastante pequeno. Então, para 2 graus, que é muito próximo de 0. Na verdade, 2 graus deve ser convertido para radianos. Se usássemos a aproximação local em graus, se teremos aproximado o seno de 2 graus por 2, o que é um absurdo. É que os valores de seno neutro não podem ultrapassar o intervalo menos 1. como está totalmente errado. Então, devemos sempre fazer a conversão para radianos primeiro. Diferenciais. Vamos supor que eu tenho uma função derivável em x. Vou chamar de dx uma variável independente, podendo assumir qualquer valor real. Depois nós vamos chamar isso de diferencial de x. Mas, por enquanto, é apenas uma variável independente. A gente pode assumir qualquer valor real. Então, eu vou dar a seguinte definição. Agora, a diferencial de y, denotada por dy, se y é f de x, é, por definição, a derivada de f, f' em ponto x, vezes a variável independente, essa dx. Note, então, que... Bom, essa expressão aqui é chamada de derivada de y igual a f de x, em relação a x, expressa na forma diferencial. Note o seguinte, a seguinte observação, que é crucial. Eu vou pegar dy e dividir por dx. Isso não é a notação, agora, aquela que nós usamos para derivada. Isso é realmente a divisão, é o quociente entre as diferenciais. Isso é realmente dy dividido por dx. Então, se eu pegar a definição e dividir ambos os lados por dx, o que eu tenho? Que dy dividido por dx é igual a f' de x, mas isso é a derivada de y em relação a x, na notação d, dx, da função y entre o colchete. Então, nós conseguimos definir duas grandezas. Uma é dx, que é uma variável independente qualquer, e a outra é dy, que é essa diferencial de y que está atrelada à variável independente de x, de modo que o quociente entre essas duas grandezas, dy e dx, dá exatamente a derivada de dx de y. Aqui está a interpretação geométrica dessa situação. O dx é qualquer variável independente. Agora, vamos dar uma interpretação geométrica para ele. Vamos interpretá-la como um avanço do ponto x para o ponto x mais dx aqui no eixo do x. Então, eu tenho o gráfico da função em azul, curva y igual a f de x, e em vermelho, a reta tangente, a curva, ao gráfico da função, no ponto x, no ponto ali, x genérico qualquer. Então, eu dou um avanço no eixo do x, eu vou de x para x mais dx. Esse avanço na variável x corresponde a um avanço na variável y pela reta tangente. Essa elevação, que eu chamo de elevação, dy, dy é precisamente a inclinação vezes o avanço no eixo x. Essa elevação no eixo y é exatamente a inclinação vezes o avanço no eixo x. Por quê? A inclinação da reta tangente é a elevação sobre o avanço. É a elevação no eixo y sobre o avanço. E a inclinação é precisamente a delevação. Vamos considerar esse exemplo bem simples. Seja y igual a x ao quadrado, então, função bem simples, no gráfico é uma parábola, vamos expressar a derivada de y em relação a x na forma diferencial. Discuta a relação entre as diferenciais dy e dx no ponto x igual a 1. Então, a solução para esse pequeno exercício são um exercício de fixação dos conceitos. Então, derivada de y em relação a x, essa é a derivada normal que a gente já estudou. Derivada de y, dy e dx, é 2x. Derivada de x ao quadrado. Derivada de y em relação a x na forma diferencial, é só escrever essa mesma relação na forma diferencial. Dizer que dy é igual a 2x dx. No ponto x igual a 1, dy é igual a 2x dx. Isso significa que uma variação de dx unidades no eixo x produz uma variação de 2x dx unidades no eixo y. Aqui o gráfico da parábola, a reta tangente, a curva, a parábola, no ponto x igual a 1. Ali está em vermelho, a reta tangente. Então, eu dou uma variação de dx igual a 2 unidades no eixo x. Isso corresponde a uma variação de 4 unidades no eixo y. Isso para a reta tangente. Para a função, a variação é um pouquinho maior. Vejo que a reta tangente ainda falta um pouco para atingir a função, a variação da função de um ponto para outro. Então, essa aproximação vai ser cada vez melhor, à medida que o dx é muito pequeno, à medida que o dx se aproxime do zero. Agora, aqui, num caso mais geral, tem uma função f de x, um ponto x qualquer, e ali está a aproximação pela reta tangente, em cinza, a reta tangente. Eu estou fazendo aqui o avanço no eixo x, eu chamo tanto como delta x, como dx, tanto faz. Então, eu estou fazendo delta x igual a dx. Isso corresponde a uma elevação pela reta tangente dy. dy é igual a f'x vezes dx, ou delta x, tanto faz, já que eles são iguais. E também tem uma diferença nos valores da função um delta y, que é a diferença entre o valor final e o valor inicial da função. e isso é, pode ser aproximado, esse delta y, pode ser aproximado pelo dy, se o dx for suficientemente pequeno, o que nos mostra a figura, mais ou menos. Então, delta y é a variação ocorrida em y, começando em x e movendo-se ao longo da curva, até que sejam percorridas x igual a dx unidades no eixo x. Já dy e a variação ocorrida em y, começando em x e movendo-se ao longo da reta tangente a curva, até que sejam percorridas dx igual a delta x unidades do eixo x. Isso é o que está mostrando ali na figura. Por exemplo, a parafunção raiz quadrada de x, delta y, isso é f de x mais delta x menos f de x. Esse é o valor exato da diferença entre o valor final e o valor inicial. Essa é a diferença. Isso dá a raiz quadrada de x mais delta x menos raiz de x. O dy é uma aproximação dessa diferença. O dy é uma aproximação do delta y, desde que o delta x seja suficientemente pequena. dy é a f' de x vezes dx. Então, isso é 1 sobre 2 raiz de x dx. Por exemplo, no x igual a 4, no ponto x igual a 4. Então, eu faço x igual a 4 e agora eu vou dar o avanço delta x ou dx igual a 3. Esse é um avanço um pouco grande demais para a aproximação ser razoável. só para o atitude de ilustração, vamos fazer as contas. Delta y então é 4 f de x mais delta x ou f de 4 mais 3 raiz quadrada de 7 menos a raiz de 4. Então, isso dá aproximadamente 0,6457. já dy substitui o x por 4 e o dx por 3. Então, ficamos sobre 2 raiz de 4 vezes 3 0,75. Aí a ilustração, o gráfico da função raiz de x a reta tangente ali em cinza no ponto x igual a 4 e a diferença dos valores do dy a elevação e o delta y quando o delta x for 3. Então, o x mais delta x é 7. Então, aquela discrepância delta y é 0,64 e a diferença entre a usada pela ou tida pela reta tangente pela aproximação um pouquinho maior é 0,75. claro que essa diferença fica clara na figura que se o ponto final viaja em direção ao ponto inicial essa diferença vai ficando cada vez menor. Então, vamos ver como a diferencial de y pode aproximar então o valor de delta y o valor da variação da função entre dois pontos. Então, usando a aproximação linear local pelo ponto de vista da diferencial vamos pegar a função derivável a função diferenciável é a derivada f' de x esse é o limite quando o delta x tende a 0 de delta y sobre delta x então se o delta x estiver próximo de 0 então isso quer dizer que os valores daquele quociente delta y sobre delta x vão estar muito próximos dos valores da derivada no ponto x então eu posso dizer então que a f' de x é aproximadamente igual a delta y sobre delta x então se delta x for aproximadamente zero então se o delta x for muito pequeno então delta y é aproximadamente a derivada f' de x vezes delta x então tomando dx igual a delta x então eu posso dizer então que já que eu estou dizendo que dx é igual a delta x então se eu tomo dx muito próximo de zero então delta y é muito próximo de f' de x vezes dx mas este último termo à direita f' de x vezes dx essa é a diferencial de y então eu estou dizendo que se dx está muito próximo de zero então delta y está muito próximo de dy então o valor da diferença entre dois pontos na função é aproximado pela correspondente diferencial no ponto x primeiro ponto então está aí o gráfico da função a reta tangente que aproxima o gráfico da função para pontos próximos do ponto de tangência então tomando delta x ou dx iguais muito próximos de zero então o segundo ponto muito próximo do ponto de tangência o valor da discrepância delta y o valor da diferença delta y vai se aproximar do valor da diferencial da elevação daquela reta ao correspondente dx a elevação daquela reta é dy precisamente a derivada vezes dx e essa aproximação de delta y por dy ela fica cada vez melhor à medida que nos aproximamos do ponto de tangência uma aplicação interessante dessas ideias na propagação de erros vamos supor que x é o valor exato de uma quantidade e y igual a f de x o valor exato da quantidade sendo calculada a partir de x através da função f x mais dx é o valor medido dx vai ser entendido como um erro da medição então f de x mais delta x delta x é igual a dx vai ser o valor calculado então dx é igual a delta x x é o erro na medição da quantidade x x é o valor exato então o valor que é calculado que é medido que é passado para a conta é o valor x mais dx então o valor calculado é f de x mais dx ou delta x então o erro propagado para o eixo y para a variável y é delta y se o erro na variável x é o delta x na variável y é o valor final menos o valor inicial então f de x mais delta x menos f de x e esse erro pode ser aproximado então pela diferencial de y se o dx se o erro na medição em x for suficientemente pequeno então o delta y o erro propagado em y é aproximado pela derivada vezes o erro de medição na variável x esse é dy por exemplo o lado de um quadrado é medido como sendo 10 centímetros com um erro de medição mais ou menos 1 32 avos de centímetro então um erro de medição no lado do quadrado vamos fazer uma estimativa para o erro da área na hora de calcular a área do quadrado então nós temos aqui o quadrado com o lado x e a área consequentemente com o lado x ao quadrado a variação o erro a variação no eixo a ou o erro propagado para para a área é aproximado pela diferencial da área ou seja a linha vezes dx a derivada de a vezes dx então a derivada de x quadrado é 2x então isso fica 2x vezes dx quando x for 10 centímetros quando x é 10 esse erro então é aproximado por 20 vezes 2 vezes 10 20 vezes vezes o erro no tamanho do lado do quadrado então se o lado do quadrado o erro está o dx é mais ou menos é algo entre menos 1 sobre 32 e mais 1 sobre 32 pode ser qualquer número entre esses dois números menos 1 sobre 32 e 1 sobre 32 então a a variação na área o erro na área estará entre 20 vezes 1 sobre 32 e 20 vezes dx menos 20 sobre 32 e mais 20 sobre 32 isso dá então 0,625 então significa que o erro propagado no cálculo da área é mais ou menos 0,625 centímetros quadrados isso se o erro da medição do lado do quadrado for mais ou menos 1 32 aves de centímetro se q é o valor de uma quantidade delta q é o erro absoluto delta q sobre q sobre o valor de q é conhecido chamado de erro relativo se a quantidade de erro relativo quando multiplicada por 100 em formato de percentual por exemplo o diâmetro de uma esfera de poliuretano é medido com o erro percentual entre 0,4 mais ou menos 0,4 por cento obtém uma estimativa do erro percentual no volume da esfera o erro percentual então é o erro relativo em percentual multiplicado por 100 então vamos resolver esse problema da seguinte maneira vamos chamar de x o diâmetro da esfera e v é o volume da esfera então se x é o diâmetro é o raio sobre 2 a fórmula para o volume da esfera 4 terços de π vezes o raio ao cubo o diâmetro sobre 2 então simplificando ali tem a fórmula para o volume da esfera em função do seu diâmetro então v como função de x é π vezes x ao cubo sobre 6 a derivada de v então é só derivar fica π sobre 6 vezes 3x2 que simplifica então para π x quadrado sobre 2 então diferencial ou a derivada de v na forma diferencial dv é igual a v' vezes dx ou seja dv é π vezes x quadrado sobre 2 vezes dx o erro absoluto ou perdão o erro relativo em volume então delta v sobre v então o erro relativo em volume vai ser aproximado por dv sobre v já que nós aproximamos o erro absoluto pela diferencial da função então isso então é aproximado o erro relativo então é aproximado pela diferencial sobre o volume a diferencial sobre a diferencial dv que está ali é πx quadrado sobre 2 vezes dx e o volume é πx ao cubo sobre 6 então aquele quociente ali é o erro uma aproximação para o erro relativo em volume isso simplifica essa expressão para uma expressão bem mais simples 3 vezes dx sobre x e agora eu noto que dx sobre x é um erro relativo em diâmetro esse é o erro relativo em diâmetro então o erro relativo em volume é 3 vezes o erro relativo em diâmetro o erro percentual em x é mais ou menos 0,4% então significa que o erro dividido por 100 esse valor é 0,004 o erro deve estar entre menos 0,004 e mais 0,004 então aí está o erro relativo em x entre menos 0,004 e mais 0,004 só que o erro relativo em volume é 3 vezes o erro relativo em x então se eu multiplicar por 3 essas duas desigualdades então eu tenho menos 3 vezes 0,004 menor igual que 3 vezes dx sobre x menor igual que 3 vezes 0,004 então isso me dá que menos 0,0012 é menor igual que dv sobre v que é menor igual que 0,0012 ou seja o erro relativo em volume está entre menos 0,0012 e mais 0,0012 isso em decimal em percentual basta multiplicar então por 100 então eu tenho um erro percentual entre mais ou menos 1,2 por 5 0,0012 0,0013 0,0013